Oi gente, tudo bem? Bom, a intenção aqui é não exatamente fazer uma crítica, mas alertar, tá, sobre alguns diagnósticos que são feitos em pacientes e que muitas vezes são errados, né? E a pessoa então passa uma vida inteira tomando um medicamento, achando que tem determinada doença, quando na verdade não tem, tá? Em primeiro lugar, um diagnóstico, ele não deve ser feito numa primeira sessão, tá? Então assim, não importa o currículo do cara, não importa nada, mas assim, é impossível você em uma hora conversar com uma pessoa e diagnosticar, tá? Eu costumo falar que às vezes os diagnósticos são como etiquetas, né? Porque eu acho, às vezes, são muito cruéis, quer dizer, você, é... como se você colocasse realmente etiquetas, né? Na cabeça dessa pessoa e você falasse, essa é depressiva, essa é bipolar, essa é... Então assim, o diagnóstico precisa existir sim, pra que o terapeuta tenha uma consciência, tá? De alguns fatores do que pode estar acontecendo com esse indivíduo, mas ele deve ser feito com muita cautela, tá? Eu acho que pelo menos aí, sabe, você, pelo menos em seis meses, você começa a conhecer seu paciente, você pode diagnosticar corretamente, ou vendo necessidade, havendo necessidade, desculpa, você encaminha para o uso de medicamentos, ou não, tá? Então eu acho tudo isso muito importante. Por exemplo, um transtorno que é muito pouco falado no Brasil, que é o transtorno borderline de personalidade, que é muito falado nos Estados Unidos, tá? Então aqui não sei ainda se tem uma certa... uma certa vergonha, não se fala muito. Então a maioria dos pacientes é diagnosticado como o maníaco depressivo, que hoje em dia a gente fala o bipolar, né? Então esse paciente não é bipolar, tá? Ele tem a personalidade borderline e ele é diagnosticado como bipolar, ele vai tomar os medicamentos pra bipolaridade e não vai sentir efeito. Quer dizer, vai falar, pô, eu tô me tratando, eu tô tomando os medicamentos e não tô sentindo nada. Então isso é muito complicado, tá? Quando há diferenças muito... é... muito relevantes aí a serem levadas em conta, né? Ou, por exemplo, o paciente com o transtorno de personalidade borderline ser diagnosticado como psicopata, ou sociopata também é uma possibilidade. Então, assim, isso exige um tempo pra explicar exatamente cada um, mas acho que dá pra dar uma visão geral, tá? Do quadro. Vamos falar hoje do paciente com personalidade borderline, tá? Nos Estados Unidos as pesquisas estão tão boas e estão indo de uma forma tão brilhante que com a terapia comportamental, tá? Tem se visto muito resultado pra essas pessoas que sofrem demais, tá? Essas pessoas sentem um vazio crônico. É como se nada preenchesse, tá? É uma depressão constante, mas não... por favor, né? Não vamos confundir com a depressão, o quadro depressivo de uma pessoa deprimida, não. É diferente, tá? O paciente com personalidade borderline, ele tem altos e baixos, tá? O que a gente já vê que é semelhante aqui à bipolaridade, então... Você pode ver essa pessoa no mesmo dia, totalmente excitada, animada, eufórica. E vamos supor, três horas depois você vê essa pessoa em lágrimas, desesperada, falando que vai se matar, tá? Aí você já vê a diferença, tá? Essa já é uma característica a ser levada em conta, muito importante, o tempo de oscilação de humor, tá? Porque na bipolaridade, esse tempo já é maior. O que deve ser levado em conta, sim. Então, por exemplo, no paciente bipolar, esse tempo de euforia e depressão, ele vai ser um tempo extenso. Como, por exemplo, meses deprimido e depois meses eufórico. No borderline, isso é muito rápido. Ele oscila o dia inteiro, tá? Ele pode ter, por exemplo, 20 oscilações no mesmo dia, entre fases de excitação e depressão. Esse vazio crônico é uma necessidade, ele fica desesperado porque tem uma necessidade de preencher esse vazio e ele não sabe como. Uma outra característica desse paciente é uma impulsividade, tá? Uma impulsividade muito grande, principalmente quando ele se sente rejeitado. Então, assim, o maior medo dessa pessoa é a rejeição, tá? Às vezes até imaginária. Então, assim, imaginar que alguém vai abandonar ele, pra ele é o caos. Mas, gente, por que que acontece isso? As pessoas, entre aspas, normais, elas sabem o que querem da vida, traçam metas, possuem carreiras, elas têm uma consciência de quem elas são, tá? A pessoa com a personalidade borderline, ela não tem essa consciência, ela não sabe quem ela é. Então, imagine que estranho, se ela para pra sentir, pra pensar, o que que eu gosto, o que que eu quero, quais são minhas metas. Ela não sabe. É uma montanha russa interna, tá? São diversos sentimentos que ficam e angustiam. Muitas vezes essa pessoa é chamada de preguiçosa, porque ela começa vários cursos e não termina. Ou então ela fica em casa e não sabe o que fazer, não consegue traçar metas. Então, assim, quem não entende, muitos familiares acabam chamando essa pessoa de preguiçosa, como se ela realmente estivesse não querendo fazer nada. Ela não sabe o que fazer. Ou quando ela tenta, ela não consegue continuar. Ou quando ela começa, ela pensa na possibilidade de uma outra coisa pra fazer. Isso é descontrolado. Realmente, na cabeça dela, é como funciona, tá? Vem desse comportamento mesmo, tá? O medo de rejeição. Então, por exemplo, pro borderline, a rejeição, ela vem de uma forma muito mais forte do que viria pra uma outra pessoa, que não possui a doença, tá? Então, por exemplo, em situações de morte, tá, com pessoas conhecidas, ou abandonos, como, por exemplo, namorados, ou brigas, tá, entre amigos, ou alguém que viaja simplesmente. Pode nem ser um abandono de um namorado que fala, olha, eu tô indo embora pra sempre, eu não te quero mais. Pode ser uma pessoa que fala, olha, eu vou, o namorado chega e fala pra ela, eu vou passar um final de semana e volto. Na cabeça dela, essa rejeição vem de uma forma muito forte, tá? Então, aí, ela tem uma impulsividade frente a essa rejeição, que pode ser uma rejeição real ou imaginada, tá? E essa impulsividade vai fazer com que ela ou se machuque, tá? Então, aí, a gente entra na autopunição, que é uma coisa que o borderline, ele faz muito, como automutilação. Então, muitos, no momento de sensação de rejeição, dessa dor, desse vazio crônico, eles sentem esse vazio tão forte e a dor interna é tão grande que eles precisam melhorar de alguma forma essa dor. Então, o que que eles fazem? Muitas vezes eles se cortam pra que essa dor, porque a dor externa, tá, ela vai aliviar a dor interna, na hora do corte, né, da dor. Não somente a automutilação, mas, muitas vezes, eles mesmos simulam o estrangulamento, tá? Eles podem comer demais. Então, aí, a gente já entra em um processo também de conduta de alimentação, tá, errada, como pode entrar aí, caso de anorexia, bulimia, tá, comer, comer, comer e depois vomitar, também é muito comum nessas pessoas. Então, assim, a sensação que geralmente se tem do borderline é a sensação de que ele é um adulto, um corpo de adulto, uma mente inteligente, tá, geralmente inteligentíssima, e uma estrutura infantil, o que realmente é real. Então, assim, se você vê uma pessoa de vinte e poucos anos, trinta anos, fazendo um escândalo frente a algo pra chamar atenção, porque as pessoas querem chamar atenção, porque elas precisam de atenção o tempo todo, né, é como se você estivesse vendo uma criança na sua frente. E aí você, as pessoas geralmente costumam taxar isso de infantilidade, ou, né, não, essa pessoa é louca, ou essa pessoa, ela manipula muito. Agora, por que que ela manipula? Ela manipula inconscientemente, o borderline, sim, manipula o tempo todo, mas ele manipula porque se ele não conseguir a atenção do outro, ele não se suporta sozinho. Vamos pensar de novo, como é que alguém que não tem a consciência do self, a consciência de quem ele é, como é que ele vai se aguentar sozinho? É uma coisa insuportável. Então, aí entra o processo da codependência, ele acaba dependendo da atenção dos outros pra se fixar e pra ser alguém, tá? Pra conseguir sentir um pouco de paz. E é por isso que entra essa dramaticidade intensa, né, aí entra aí processos de histeria, de reações realmente muito dramáticas, muito exaltadas, exuberantes, né? Muitas vezes a pessoa borderline, ela passa uma sensação de ser narcísica, né, porque ela quer ser o centro das atenções. Ela quer, na verdade, diferente do psicopata, aí já voltando à nossa questão aí de muito cuidado, né, com o que se fala, ela quer ser o centro pra ser amada, porque ela precisa disso, tá, o tempo todo. Ela tem uma quebra aí, realmente, ela é como, ela é uma criança, tá, que precisa reaprender a engatinhar, a caminhar, ela precisa reaprender tudo, tá? E, então, esse narcisismo que se cita na pessoa borderline é diferente do narcisismo do psicopata. O psicopata, ele quer te sugar, ele é frio, ele é justamente o oposto, ele não tem sentimento algum, tá? Então, eu acho muito triste a comparação do borderline com a psicopatia. O borderline, ele tem momentos de fresa, são momentos que podem acontecer aonde, realmente, nesses períodos, eles não sentem absolutamente nada. Então, é aquela sensação estranha que a pessoa que não possui essas doenças sentem, quando, por exemplo, a pessoa diz que te ama, né, e mostra isso, e mostra uma euforia em estar ao seu lado, e, de repente, um dia depois, ela olha pra você e fala, olha, eu não tô sentindo nada, e vai embora. E, realmente, é compreensível que o outro se sinta desarmado, né? Mas, o que acontece, o border, ele tem essa, realmente, essa mudança, tá, de conduta e de sensações, que é uma mudança repentina, mas, novamente, ele vai se sentir culpado, tá, se ele for embora, e ele vai querer procurar, novamente, essa pessoa. Geralmente, é isso que acontece, tá, as frustrações, como são, não são, elas não são, não conseguem ser trabalhadas como uma pessoa normal, que pode se sentir frustrada, mas segue em frente e continua. Então, às vezes, essa frustração, ela vem pro borderline de uma forma muito forte. Você vê que tudo pra ele é muito forte, né, os sentimentos, as rejeições, as frustrações, o vazio, a dramaticidade, tudo é muito forte. Essa pessoa tá lutando o tempo todo com essa força absurda que tem dentro dela, né, em relação a tudo. E, então, uma frustração de trabalho, uma frustração amorosa, vai causar um estresse imediato, tá, nessa pessoa, que é borderline, e ela vai ter reações, realmente, inesperadas. Então, como uma criança, a quem você tira uma boneca, é, essa pessoa vai, vai gritar, ela pode se jogar na parede, é um comportamento muito comum, no border, tá, ele mesmo se bater na frente de outra pessoa. O que que ele quer, resumindo, geralmente, com o chamar atenção? Ele quer o carinho, ele precisa, ele precisa o tempo todo sentir que ele tá seguro e que as pessoas gostam dele. Ele tá perdido no mundo, onde ele só sente o desamor e ele precisa chamar a atenção o tempo todo, pra que as pessoas digam, não, eu gosto de você, tá. O que pode ser muito cansativo pra quem convive com o borderline, é que ele vai, realmente, tá o tempo todo pedindo esse carinho. Então, como ele nunca tá totalmente satisfeito, ele tá muito machucado, a criança interior dele tá muito machucada, por mais que você, realmente, dê carinho, o que muitas vezes acontece, né, os familiares, os namorados, namoradas, enfim, o border, ele recebe esse carinho, mas, pra ele, a sensação que vem é de que ele precisa de mais e mais. Então, muitas reclamações de familiares e pessoas que têm contato com o border, é justamente isso, fala, olha, eu fiz tudo o que eu pude, eu dei carinho, então, eu, então, assim, por exemplo, às vezes, o namorado tá assistindo TV e uma mulher que é borderline, ela tem uma percepção de que ele tá vendo a TV pra tá desprezando ela, quando, na verdade, a pessoa simplesmente tá assistindo um programa, entende? Mas é importante saber, é difícil lidar, tá, são pessoas que estão em constante dor, autopunição, tá, e estados de oscilação constante, mas é só aprendendo sobre, tá, sobre o comportamento e por que que eles sentem isso, e o isso e por que, eu acho que eu vou explicar numa outra vez, porque isso vem aí de uma idade bem lá pra trás, tá, é uma coisa que diz respeito a abusos, tá, abuso sexual ou abuso físico, verbal, separação de pais, 70% é o abuso sexual, tá. Então, é, eu acho muito importante que a família tenha compaixão, sim, entenda que essa pessoa, ela pode, sim, melhorar, tá, é crônico, é, mas com a idade vai, com a idade, com o condicionamento da personalidade, tá, ele pode melhorar, sim, e existem muitos bórders curados, tá, que inclusive dão palestras, e isso nos Estados Unidos, né, como eu já disse aqui no Brasil, a coisa ainda é muito precária. Mas é isso aí, gente, eu quis fazer aí um geral do que é a personalidade borderline, tá, e falar isso, muito cuidado aí pros diagnósticos, né, então não acredite num diagnóstico sendo feito em uma semana aí, por favor, né, vamos, vamos tomar cuidado com isso, e só falar pra vocês que eu vou estar falando aí de depressão, psicopatia, esquizofrenia, comportamentos em geral, amor, codependência, tá, e é isso aí, a gente vai conversando aí, pode postar sua, sua mensagem, até mais, tchau, tchau, bom dia. Tchau, tchau.